Olá, você já ouviu alguém falar que BIM é uma ferramenta, um programa ou um software? Sim? E pra você, o que é BIM? Vem que a gente te explica. BIM Fórum Brasil Explica. BIM, processo versus ferramenta. O BIM é composto por um conjunto de elementos, sendo um deles as ferramentas, os softwares. Podemos pensar nele como se fosse a apresentação de uma orquestra. Acompanhe comigo. Um músico, sozinho, pode ser excelente ao tocar um instrumento produzindo ótimas músicas. No entanto, o BIM mais se parece com a música produzida por uma orquestra, não por um único músico. Veja, uma orquestra possui vários integrantes, cada um com seu instrumento. Se esse instrumento não estiver afinado, se cada músico estiver num ritmo diferente ou não for treinado, por exemplo, teremos um som, digamos, estranho, certo? Com o BIM é parecido. Um projetista com sua ferramenta BIM pode fazer um ótimo projeto. No entanto, temos que pensar que ele não trabalha sozinho. Assim como os músicos, para que o resultado final agrade ao público, é necessário que cada um tenha, não somente as ferramentas BIM adequadas para produzir ou utilizar o modelo BIM de maneira correta, mas também que saiba interagir com os demais participantes no tempo certo, segundo sua própria partitura e os comandos do maestro. Assim como precisamos que todos os participantes da orquestra tenham os instrumentos para produzirem os sons adequados para a música que queremos ter, em um projeto, os participantes precisam ter os softwares adequados para produzirem os modelos que trarão os resultados desejados. Da mesma forma que os participantes da orquestra tocam seus instrumentos de acordo com a partitura regidos por um maestro, os participantes do projeto devem seguir um plano de execução BIM, orientados por um coordenador ou gestor BIM. Música Na temporada anterior, falamos dos usos do BIM. Para cada um dos usos BIM previstos para um projeto, precisamos definir o que o modelo precisa ter em termos de geometria e informações, como essas informações serão padronizadas e compartilhadas através de processos de trabalho, quem serão as pessoas que trabalharão nesse uso, se tem a capacitação necessária, por exemplo, e também os softwares que serão utilizados. Isso tudo faz parte da definição do que chamamos de processo BIM. E se você estivesse perguntando se isso é possível e realmente necessário, sim, no plano de execução BIM precisa constar tudo isso. Assim, trabalhar em BIM envolve um conjunto de elementos. Ter e saber usar uma ferramenta não significa necessariamente que uma empresa trabalhe de fato em BIM, justamente porque trabalhar em BIM não envolve somente a ferramenta, mas também processos, pessoas e políticas, que são normas, padrões, diretrizes e etc. Ficou claro que BIM não é só uma ferramenta? Que bom! Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho